Eu nunca quis isso. Eu nunca quis liberar minhas legiões. Juntos banimos a ignorância da velha noite. Mas você me traiu. Você traiu todos nós. Você roubou o poder dos deuses e mentiu para seus filhos. A humanidade tem apenas uma chance de prosperar. Se você não vai aproveitar, então eu vou. Do céu do terror à borda galáctica. Deixa os mares ferverem. Deixe as estrelas caírem. Mesmo que leve a última gota do meu sangue. Virei a galáxia liberada mais uma vez. E se eu não posso salvá-lo de seu fracasso, pai, então deixe a galáxia queimar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL